Fala aí galera, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo o Warface E bom galera, hoje eu trago um vídeozinho aqui da atualização de ontem do jogo, né Junto com o Facecam, tá Eu tô usando a câmera frontal do meu celular, então a imagem vai ficar ruim Mas o importante é a gameplay, caralho Bora lá então galera, primeira vez que eu entro no mapa E primeira vez que eu entro no jogo depois da atualização, então Vai dar alguns lagzinhos Eu tô no Odepot Eu, 2016, né, dessa ideia euro Sei lá Vou jogar uma bolinha aqui My name is Ronald Ai Travou, travou Ah, droga, travou, mas matamos um já Vou dar uma de Ronaldinha aqui, vocês estão ligados, né, Catiouro Ó a granadinha Tem que passar esses lagzinhos do começo Aí nós começamos Aí sobe Beleza, vou aqui pelo meio, aqui ó Ganha Como que é o nome dessa arma? Eu esqueci o nome É a Mosberg 500 Kron, né Eu ganhei ela no log e ganho por 7 dias GG Falei, vamos na granadita Vamos ficar aqui, ó Deixa os caras vir no matinho aqui, ó Que a gente dá um escorrega no matinho, ó Ah Tomei, o cara tá com a nova arma aí, né A nova arma de engenheiro Vamos lá, então Tem um amiguinho caído aqui Deixa eu dar vida pra ele Não tá precisando Eu espero que eu fique positivo Porque eu não tô jogando Nossa Ó o cara aqui, ó Não rushou Espero que eu fique positivo, pelo menos, né Vocês estão ligados, galera Ah, travou, velho Ia dar um triple fucking kill E vamos que vamos Desculpa aí a ausência de Warface no canal É porque Eu não estou jogando, cara Eu tô jogando quase nenhum jogo O máximo que eu tô jogando no dia a dia é um CSzinho E agora é o H1Z1 Que eu ainda vou trazer pro canal, tá Uma novidade Matou, não Nossa, cara Eu tô sendo empurrado Pressão minha ou dá uma escorrega na grama, velho Ah, não Essa esquininha aqui Opa, já levamos um melhante aqui Vamos ficar no camperzão aqui, ó Hum, tomei Tomei uma usadas na cabeça agora Deixa eu pegar uma balinha de usas Cara, o mapa tá bonito, hein, velho Olha Tem até a torre de Paris ali A torre Eiffel Vou até tirar uma printzinha aqui, né Para colocar de Thumbnail Calma aí Caralho, faz tempo que eu não lembro os botões do jogo Que eu tô errando tudo Beleza, Thumbnail feita Pá, já levamos Tem mais um que vai vir, quer ver, ó Vem seco atrás do gol, rapaz Literalmente Ah, droga Eu ia papar, o maluco Droga, droga, droga Perdi mais um kill Ah, o maluco do meu lado, velho Sou horrível de 12, mano Concentração Tem que ir na calma Faleceu Não empurra não, cachorro Nossa Triple kill Ah, o cara de S50 Achei que ia dar pra me levar Triple killzinho Cara A usas é boa Mas se pegar o Mossberg de frente Fih, é GG, meu irmão Ih, cachorro Morreu também Morreu também Morreu também Não vou dar cara não, hein Vou por aqui, ó Mata ou não? Era o S50, droga Tá, tamo em primeiro já Pra quem não joga de médico Tá ótimo, clã Nossa, tem muito nego no meio aqui S50 Ah, e o cara de usos Opa, opa Não, tancou Puto, desesperei Até fiquei em silêncio, velho Desesperei A memória do celular Tá boa Então que vamos Hum, Krawor, mano Ruxa não, ruxa não Nossa, é essa arminha aqui do chão Nossa, vou usar, moleque Caraca, que linda, velho Vou tirar uma printzinha dela também Caraca, show Eu não sei que skin é essa, mano Tô por fora do game Isso que é foda Levamos um aqui Vou ruxar, mano Ah, o maluco nas costas Eu queria essa nova arminha de engenheiro, né, Lug Patrocina nóis, Lug Vamos fazer a campanha aí Ui, ia tentar matar o cara de longe Mano Calma aí, vou te dar Vou te dar colete, amiguinho Eu tô com sensibilidade estranha Porque faz tempo que eu não jogo Ai, ai Ai, Krawor Droga, droga, droga O cara vai ruxar Nossa, ainda morreu, velho Meu Deus do céu, Berg O cara tá contra o Krawor Morreu pra mim ainda Tô com medo de ruxar, velho Vou ruxar por aqui, ó Hum, levei um, hein Morri pro guichou Vou tacar a granadinha Vamos dar uma de Ronaldinho agora, Cachorro Los Dibres dos Chicks Ai Caralho, tem muito nego lá no fundo Nossa, mano Tô soltando fogos aí Alguém fez gol Nossa, que tiro Meu Deus Vamos ser sinceros Foi bonito Mateu não Putz, estancou, velho Ah, esse cara que tá com a Mosberg Mosberg não Acho que é Fabarm Eu acho, né Vamos lá Nossa Muito Tadinho Morreu a própria Clay, mano Nossa, meu irmão Aqui Campo minado Só voa granada O Depote é foda, velho Tem mais um aí Nossa, tem um cara Cara de Usos Ai, meu Deus Tô com medo Vou ficar aqui Beleza Tem um maluco ali Ah Eu ia ruxar, velho Tinha uma Um Não vou falar pênis terrestre Mas eu já falei, né Nossa Chupou a balinha do Tix Vou ruxar aqui, ó Não, pera, pera É meu, é meu Putz Ah, não De novo essa Clay, velho Porra O Capitão Fox Tá me fudendo, velho Ah, tem um simbolozinho De Portugal Eurocopa, né O mapa da Eurocopa É tudo do De Portugal Essa porra Ai, tem uma bola Uma bolinha Bolinha linda Nossa, cachorro Matei? Matei, porra Nossa, tem uma bolinha No meio do mapa, velho Que louco, tio Nossa, que lindo Foi estilo canguru Aquele famoso ataque canguru Tem engenheiro no time Tá naquele coletezinho, mano As bandeirinhas Acendeu a luz Agora dá pra gente tirar O screenshot, mano Meu Deus, cachorro Tira screenshot Tira, antes que acaba a partida GG, clã Ganhamos Caralho, moleque Voltamos com tudo aí Desculpa, tá jogando Meio noobzinha Cara, eu não tô jogando Warface Eu acho que faz uma Uma semana que eu Que eu não jogo, sei lá Que eu não loguei, né Faz tempo que eu não logo, velho Meu Deus Só tem um troféuzinho Ali no fundo, cara Show, show Ganhamos Ficamos em segunda ali Fizemos cadeizinho nosso de dois Mas então é isso, galera Desculpa o tempo que eu fiquei Sem gravar Warface Vou tentar gravar mais Não garanto, tá Mas é isso Se você gostou a facecam aí Eu sei que a imagem é ruim Mas se você curtiu ela aí Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso, cara O mapinha tá show, hein, velho Eu não sei se esse mapa Vai ficar pra sempre Ou ele é só a promoção Que nem foi o mapa da Valt, né Da Copa do Mundo Não sei Eu tô por fora Então comenta aí Se ele vai ficar pra sempre Ou se é Apenas A Eurocopa Então é isso, galera As novidades do jogo Só vocês verem aí Que tem muito canal Que faz as novidades Tudo Tem as coisinhas novas Aqui A arma de dinheiro A faca de De EP, né Mas é isso, galera Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Até a próxima Tchau